É, amigos, a polícia desbaratou uma quadrilha especializada em falsificar peru de Natal. O nosso repórter, Luiz Aguiar, direto da delegacia, traz mais detalhes. É com você, excelência. Paulinho... No fresque não, que eu não assumi ainda não. Agora pense numa falsificação fuleiraz. O pessoal pensa que o cearense é besta. A negada aproveita as datas pra querer se dar de bem. Mas aqui parece que o negócio não deu certo, não. Na Copa do Mundo falsificaram a camisa da seleção. No Carnaval falsificaram a goma. A negada tava jogando, era calmo, os olhos dos outros, pensando que era a goma. Aqui foi a maior putaria. E agora, já tamo perdido o Natal, pois não é que tamo falsificando peru, mano? É isso mesmo. Peru de Natal. Vamo aqui falar com o líder dessa quadrilha. Ele que é mais conhecido como Pixilingue e tá preso aqui na delegacia. E aí, Pixilingue? Tu não tem vergonha não, macho velho? Vender peru falsificado? Ei, meu irmão, e quem foi que disse que o meu peru é falsificado? O pessoal da perícia aqui da polícia e do delegado. Meu irmão, não tem nada a ver não, meu irmão. O meu peru é um peru mesmo. Mas como, macho rei? Se o peru é bem pequeno, olha aqui, negado. Olha o peru aí, ó. Olha aí. Esse bicho aqui não dá nem meio tiro. Ó, mas agora pronto. Não tem nada a ver isso aí não, doido. Eu tô apenas seguindo recomendação da saúde. Ó, os meus perus são todos de baixa caloria, entendeu? Mas, macho rei, isso aqui tá mais pra frango do que pra peru. Ó, macho, vou explicar. Você não tá entendendo não, ó. É, nós eliminamos todas as gorduras dele. Olha aí, macho. Aí ficou assim, ó, light. Aí dentro. Então tá aí, essa é a versão do pichilingue. Que foi detido em flagrante, vendendo, olha aqui, negado. Olha aí, ó. Vendendo aqui esse pinto goguento como peru. Vamos falar aqui com o delegado que entende de peru mais do que todo mundo. E aí, doutor? O homem tá dizendo que isso aí é peru. É muito difícil, né? Né, titular, ser peru. Rapaz, não parece nem a voante, né? E o complicador da história toda, titular, é que esse peru não fez uma vez sequer glu-glu. O peru não falou glu-glu porque o peru já tá morto, tá entendendo? Agora, a gente, né, não é, como sabe? Isso. A gente faz se abrir, tá entendendo? Rapaz, ó, nós aqui da polícia, nós somos inteligentes, tá entendendo? E isso aqui dá pra rede, claramente, se é uma galinha pedreiro, do pescoço pelado, né, como sabe? Isso mesmo, segundo a perícia, deu nisso aí. Nós examinamos o DNA dele, tá entendendo? O sobrecurso. Exatamente, tirado do sobrecurso. E nós descobrimos que é tudo galinha roubada. Ele pegou as bichinhas, matou e embalou pra render agora no Natal, dizendo que é peru. Peru ele vai ver lá dentro do presídio, né, como sabe? Exatamente, titular. Cada peruzão esperando por ele. Quer dizer então, doutor, que ele vai descer. Rapaz, mas não tem a voa, tá entendendo? E se configura em crime inafiançável, hediondo, falsificamento de animal, tá entendendo? E a mais grave ainda, o bicho ainda é híbrido. E o que? Híbrido? Híbrido? Híbrido, rapaz, ele quer misturar, tá no cruzamento, tá entendendo? É que ele vai ficar aqui até o Natal preso. Aí é, doutor, só até o Natal. Mas é o Natal de 2025, pra ele deixar de ser ladrão. Híbrido?